Santos Futebol Clube, campeão paulista de 2016! Outra vez contente, eu não aguento mais, já tô cansado de chegar na frente O trio enferrujou, é o meu peixe, outra vez contente Tudo tranquilo, tudo favorável, e campeão paulista tô insuportado Tirando onda na maior zoeira, meu santo é forte, não vaca a bodeira Iluminado, iluminado, o branco desse velho Eu sou, eu sou sandista, e levanto as mãos pro céu Caiu na vila, Deus te abençoa, entrou em campo, a gente não perdoa Pois seca, 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 que eu sigo adiante, se a tua reza é brava, meu peixe é gigante Pois seca, 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 audacioso eu sou, é santo, sempre santo, meu primeiro amor Pois seca, 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 que eu sigo adiante, se a tua reza é brava, meu peixe é gigante Pois seca, 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 audacioso eu sou, é santo, sempre santo, meu primeiro amor Eu não aguento, eu não aguento mais Já tô cansado de chegar na frente O trio enferrujou, é o meu peixe outra vez contente Eu não aguento, eu não aguento mais Já tô cansado de chegar na frente O trio enferrujou, é o meu peixe outra vez contente Tranquilo, tranquilo, tudo favorável E caminha o paulista, tô insuportável Tirando onda da maior zoeira Meu santo é forte, não paga a bodeira Iluminado, iluminado O banco desse velho Eu sou o Santista E levanto as mãos pro céu Caiu na vila, caiu na vila, deixe a pessoa Entrou em campo, a gente não deixou Pois seca, 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 que eu sigo adiante, se a tua reza é brava, meu peixe é gigante Pois seca, 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 audacioso eu sou, é santo, sempre santo, meu primeiro amor Pois seca, 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 que eu sigo adiante, se a tua reza é brava, meu peixe é gigante Pois seca, 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 eu sigo adiante, se eu sou, é santo, sempre santo, meu primeiro amor Eu não aguento Eu não aguento mais Já tô cansado de chegar na frente O trio enfermo, Jô É no meu peixe outra vez contente Eu não aguento mais Já tô cansado de chegar na frente O trio enfermo, Jô É no meu peixe outra vez contente Eu não aguento Eu não aguento mais Já tô cansado de chegar na frente O trio enfermo, Jô É no meu peixe outra vez contente Tudo tranquilo, tudo favorável E campeão paulista, tô insuportável Nem eu me aguento Tirando onda na maior zoeira Meu santo é forte, não vai acabar a bobeira Iluminado Iluminado